Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Paulo Maués Correia. E hoje vamos conhecer mais uma história. Porém, quero lembrar de vocês duas coisas antes de continuar a narrativa. Que primeiro, que o rio, assim como a floresta, tem dono. Enquanto o Curupira é o dono da mata, as águas pertencem a ela. A mãe d'água, a rainha das águas. E a segunda coisa que eu quero lembrar a vocês é que se inscrevam no canal do professor Paulo Maués caso ainda não sejam inscritos. Se já são, comentem, compartilhem. Aproveitem o conteúdo que é de boa qualidade. Muita cultura, literatura, muita arte, tem música, tem muitas curiosidades. E principalmente em grandes histórias. Grandes histórias que nos ajudam a recontar e a recompor a nossa identidade amazônica. Hoje, estou aqui com o meu remo porque é a história sobre as águas. Sobre o rio, a beira do rio, sobre seus habitantes. O Curumi não saía de dentro d'água. A mãe não gostava. Mas desde pequeno, a água sempre foi o seu maior divertimento. Moravam ali na beira do rio. Era sair de casa e se defrontar com a imensidão das águas. Muita água. Na hora que ela saía para lavar roupa, era a melhor hora para ele. Ele gostava de ir com ela porque ele ajudava a fazer o trapiche. E ela também não ficava solitária. Ali, na beira daquele riozão. E nesse momento não tinha problema. Ela o acompanhava e ele também a acompanhava. Ele ficava às vistas dela. E assim ela ficava também mais tranquila. Porém, quando ele estava sozinho na beira daquele rio, ela não o sossegava. Mãe, tem alguma coisa dentro do coração? Uma intuição? Que sabe o que pode acontecer com os filhos em determinado lugar, em determinada situação? Enfim. Então, ela só ficava sossegada quando estava vendo o curumim pulando na água com ela perto. Mesmo que ele estivesse com o pai ou com outros curumins da comunidade, porque moravam numa comunidade, ela não ficava segura. Aquela mãe tinha alguma coisa dentro dela. Mas uma coisa ela sabia. A água, o rio, ele tem dono. Ou melhor, ele tem dona. Houve um problema técnico na hora que eu falei em dona. É porque parece que as águas, elas não gostam de serem molestadas. Mas eu peço licença nesse momento, porque eu vou apenas contar e narrar a história. Pois bem, continuando. Nesse ponto onde eles moravam, tinha uma grande árvore. Além das águas, as crianças também se divertiam com a árvore. Uma árvore de galhos compridas na beira do rio é tudo. É um playground para as crianças que moram. Nas comunidades rurais. Eles sobem, vão até lá e se atiram dentro da água. Como se não houvesse o amanhã. Como se não fosse passar uma tora de pau ali embaixo sem eles verem. E muitas vezes baterem a cabeça, né? E não voltarem mais. Que Deus os livros. Então a mãe do curumim ficava dizendo para ele, não vá para a beira do rio. Mas volta e meia ela ficava ouvindo o Tibum. Era Tibum para cá, Tibum para lá. Lá dentro de casa. Ela com as irmãs do curumim. Ele era o único filho homem. Tinha seis anos apenas o menino. E a irmã mais velha dele tinha oito anos. Então eram os dois mais velhos que esta mãe e o marido dela tinham, né? Tinha essas duas crianças. E um dia o menino voltou da beira, todo eufórico. Estava lá sozinho. Era a hora assim de meio dia. E disse para a mãe dele o seguinte. Mas eu vou voltar e vou dizer o que foi que aconteceu na beira. Ele estava sozinho na beira do rio. E ele estava dando vários saltos. Quando de repente, a voz da moça disse assim para ele. A água está boa. Aí ele só fez olhar para a moça e pediu bênção. Porque são os costumes do interior. Ele disse que sim, estava muito boa. Aí ele perguntou. A senhora gosta de tomar banho no rio? Aí ela respondeu. Não é bom você sair da água? Já está na hora. Aí como toda criança. Deu logo uma resposta. Depois eu saio. Está tão legal. E ela só fez dizer. Mas não demore. Porque não é mais hora de você estar aí. Aí ele deu um pulo para dentro do rio. Que nem boto. Deu um mergulho. Quando ele voltou à tona, ele pegou o ar de volta e abriu os olhos. E não viu mais a moça. E como ele era criança, estava ainda conhecendo sobre o mundo, sobre as coisas. Ele não ficou com medo do desaparecimento dela. Aí sim, vamos voltar lá. Ele chegando em casa. Ele só fez dizer. Mãe, eu acho que a professora que estavam esperando chegou. Ela estava lá na beira do rio. E a mãe dele disse. Olha, meu Deus, eu quero conhecer. Aí ele disse. Ela é bonita. Ela estava com o vestido assim, todo branco, mãe. Ela disse. Olha, vocês ficam aqui. Depois do almoço. Vou dar comida de todo mundo. Já está na hora. Se a ceia todo mundo. Vão almoçar. Porque eu vou falar com essa professora. É porque as crianças precisavam estudar. E estavam sem professora na comunidade. E realmente a professora iria chegar. Só que a professora... Bem. Não era bem a professora. Aí ela voltou. Ajeitou toda a criançada. E disse para ele. Olha. Tu toma cuidado. Tu não vai para a beira desse rio. Tu não sai daqui. Tu fica com as tuas irmãs. Porque se tu for, elas vão me contar. E você vai apanhar quando eu voltar. Aí ela foi. Ele saiu. Na mesma hora que ela foi. Ele já ia para a beira. Ela olhou para trás e disse. Menino. Tu é surdo. Eu não acabei de te dizer. Tu está moco. Aí ele começou a rir. Aí ela olhou para ele e disse. Tu toma cuidado. Senão a mãe d'água vai te pegar. Depois que ela disse isso. Ela deu as costas para ele. E continuou o caminho dela. Ela se dirigiu para outras casas. Onde ficava a escola. Só que o menino ficou pensando. Ele nunca tinha ouvido o termo mãe d'água. Da boca da mãe dele. Isso deixou ele pensativo. Ele pegou e começou a pensar. Será que é uma parenta nossa que eu não conheço? Mãe d'água. Mas seria a minha avó. Porque a minha mãe é a minha mãe. Nisso a irmã dele estava saindo de casa. Com a bacia na cabeça. Cheia de louça. Para lavar do almoço. Ela já ia para a beira do rio. E como ele não era bobo. Nem nada. Ele já foi seguindo a irmã dele. E dizendo. Eu vou contigo. Ela era maiorzinha. Tinha oito anos. E deixou as outras menores dentro de casa. E ele foi. E ela já foi lhe alvarando. Tu não vai pular água. A mamãe não disse. Eu vou lá contigo. Eu fico lá contigo. Te reparando. Ele falando para ela. Dizendo que ia ficar com ela. Para reparar. E eles foram. A menina lavou as louças. Meio ranzinza. Chateada. Porque sempre sobrava para ela. Ela era menina. Tinha que lavar a louça. Fazer todo esse serviço de casa. E ele não gostava de ajudar. Porque o pai dele. Ensinava para ele. Que o homem. Tem que fazer só o trabalho. Do roçado. Da lida. Do pesado. A pesca. A plantação. A colheita. As farinhadas. E ele tinha aquilo na cabeça. Que o trabalho de lavar a louça. Era coisa de menina. E não de menina. Mas ele ia para reparar ela. Ele era o guardião dela. Na verdade era o contrário. Como irmã mais velha. Ela que tinha que zelar por ele. E ela ficou lá. Mas tinha uma amizade de irmão. E ela começava a lavar a louça. Ela também tomava banho na beira. Mas só naquele momento. Ele não. Ele ficava. Se deixasse. Era o dia todo. Ela lavou as louças. Arrumou tudo na bacia. Pôs na cabeça e disse. Bora menino. Ele disse. Vai. Depois eu vou. Vambora logo. Tu sabe que a mamãe quando chegar. Se ela não te ver dentro de casa. Vai ser eu e tu que vamos apanhar. Aí ela chamou ele de abestado. Seu abestado. Seu leso. E ele lá rindo. Nadando de costa. De frente. De todo jeito. O rio era o parque de diversão dele. E na cabeça dele ele não precisava mais nada. Naquele momento da vida. Ele era só uma criança. E apenas precisava das águas do rio. Para se divertir. Para sentir o que todas as crianças nessa idade gostam de fazer. Principalmente as que moram na beira do rio. Brincar com as águas. Quando a garotinha, a irmã dele, estava já se aproximando de casa. Lá longe. Mas que não era tão longe. Uma faixa de uns 10 metros, talvez. Ou 15 metros do rio. Ela gritou. Passa para casa. Senão a mãe d'água vai te pegar. Mas aí ele parou nesse momento. Aí ele encostou e ficou pensando. Mas de novo isso. Ele nunca tinha ouvido isso. Aquele dia foi o dia crucial. Ele estava crescendo. Se ele ouviu, ele não lembrava. Naquele momento ele concebeu essa expressão. Mãe d'água. De outro modo. De outra forma. Ele estava amadurecendo. Aí ele lembrou que o pai dele nunca tinha falado sobre essas coisas. E a mãe dele também não. Tem muitas coisas que não se conversam com as crianças no interior. São assuntos que pertencem ao mundo dos mais velhos. Dos adultos. Então ele ficava pensando. Ele teria que descobrir sozinho. O que era aquilo. Aí o que aconteceu? A irmã dele foi embora para dentro de casa. Foi trocar de roupa. Guardar as louças. E cuidar dos irmãozinhos que estavam lá dentro de casa. Ele ficou no tibum, tibum. E lá de dentro. Ela ouvia o tibum, tibum. Ele pulando na água. Muito complicado. Ela deixou. Mas ela sabia que ele ia apanhar quando a mãe voltasse. Nisso. Ele estava pulando. E boiou de novo. Daí. A voz disse para ele. A sua mãe sabe que você está aí, meu filho. Ele olhou. E disse. Olha. A minha mãe foi falar com a senhora. Pois é. Ela não vai me encontrar. Porque eu estou aqui falando com você, né? Aí ele riu. Ele riu. E mergulhou de novo. A mãe dele chegou lá perto da escola e viu a escola fechada. Então ela perguntou das outras mães que estavam ali perto. O que foi que aconteceu? Porque cadê a professora? E as mães disseram. Tu está ficando doida, mulher. A professora só vem daqui a uma semana. Não está na hora dela chegar. Aí ela ficou mordida e disse para as mães. Pois vocês acreditam que o meu curumi me disse que a professora tinha chegado? Aí as mulheres ficaram assim. Que história é essa? Ele viu aonde? Eu não vi nenhuma canoa, nenhum barco a tracar hoje aqui, não. Mas da onde que esse menino tirou essa história? Bem. Como ela estava no meio das outras mães, resolveram conversar. Conversar as coisas que as mães conversam, né? Filho, esposo, piolho, curumim, pinja. Coisa da beira do rio que tem que ser tratada. As mudas de planta, o sol, a chuva, as roupas, a fé. Tudo que se trata na beira do interior. E um pouco mais também. Quando deu hora, ela resolveu voltar. Mas ela vinha enfesada. Aí de repente no caminho passou um garotinho. Uma criança, bem pequena, uns quatro, três ou quatro anos, correndo. Aí ela pensou, mas da onde já vem esse? O menino foi embora. Ela caminhou para casa. Quando chegou em casa, a filha estava na janela, catando a irmãzinha. Ela perguntou logo, cadê o curumim? Aí a menina disse, ah, não sei, mamãe. Tu fala direito comigo, menina. Cadê esse menino? Vocês lavaram a louça? Eu já lavei, ele está lá na beira. Ele estava para lá. Aí a mãe disse, vai lá e vai trazer esse menino aqui. Esse menino vai apanhar hoje. Ela disse, mas eu pedi para ele sair da beira, mamãe. Não é por causa de beira, não. É porque ele mentiu e me fez de lesa. Cheguei lá com as outras mães. Me disseram que ainda não chegou. A professora. Ela estava furiosa. E a menina foi lá. Ela não viu mais o irmão dela na beira. Ela não ouviu ele pulando dentro d'água. E ficou assim. Ela disse, será que ele já voltou? Será que ele foi para outro canto? Ela voltou correndo e disse, mamãe, ele não está mais lá. Ela disse, espera lá que esse menino, quando chegar, ele vai pegar. Ele vai apanhar. Hoje ele não me escapa. Passaram-se as horas, né? O menino não apareceu. E eles ficaram esperando. Nisso, as horas passaram-se. No outro dia, nessa comunidade, estava um desespero só. Sumiu uma criança de seis anos, um menino. E ninguém sabia para onde esse menino foi. A mãe achava que ele ia voltar da beira do rio. Mas não voltou. E estava aquele clima, assim, muito pesado de desaparecimento de criança. Como sempre, cada um confabulando a sua teoria. Primeiro que ninguém tinha visto canoa de estranho atracando nas beiras da comunidade. Ninguém viu. Porque o povo logo fica de olho. Portas e janelas direto por rio. E ninguém viu. Aí, o povo se juntou, pegaram as canoas e começaram a descer, subir dentro do rio. E ver se via alguma coisa, né? Você encontrava a criança por ali. E, novamente, já estava chegando o fim do dia. A mãe desesperada. O choro da mãe que perdeu o filho. Ela tinha muitos outros filhos, mas perder um filho é como perder uma parte do seu corpo. Nunca é a mesma coisa ter outros filhos. E eu desespero. Até que o meninozinho estava olhando todo mundo. Aquele meninozinho que passou correndo, lembram? Quando ela estava voltando para casa. Três anos para os quatro anos. Aí, ele rindo, disse. Levaram ele. Aí, a mãe dele disse. O que, menino? Eu vi. Levaram ele. Aí, alguém perguntou. O que é que esse menino está falando? O que é que esse cromizinho está dizendo aí? Ele começou a rir. Aí, a mãe já queria bater nele. Esse menino, para de falar mentira. Esse menino tem isso. Todo dia, ele diz que vê uma coisa. Não vamos ligar para esse menino, não. Aí, só que a mãe resolveu. Não. Esse menino está querendo dizer alguma coisa. Ela perguntou. Meu filho. Eu lhe vi correndo ontem. O que foi que aconteceu? Aí, ele disse. Eu desci da árvore. Mas, eu vi quando levaram ele. Aí, depois, eu corri para casa. Porque, minha mãe estava me chamando. E, ela me disse que ia apanhar. Aí, a mãe dele disse. Eu disse mesmo. E, você ainda pegou uma rimpada. Porque, você fica com essas histórias. Não levaram muito a sério o que a criança disse. Principalmente, da forma que ele falou. Criança, no interior, não pode falar muito. Tem que ficar calada e ouvir muito mais do que falar. Por isso, às vezes, as crianças crescem introspectivas. Mas, a mãe do menino começou a perguntar dele. Com mais calma. Com mais carinho. Meu filho. O que você estava fazendo na árvore? Eu estava vendo os ninho dos passarinhos. Árvore na beira do rio. Como eu disse. É um parque de diversão para a criança. E, esse já não gostava do rio. Mas, gostava de subir nas árvores. E, ela perguntou. E, quem foi que levou o meu filho? Ele disse. Eu não sei. Eu só sei que levaram ele. Pegaram na mão dele e levaram ele. As pessoas ficaram assustadas. E, não ficaram acreditando na criança, não. A própria mãe do curumim que sumiu. Ela ficava meio em dúvida. Porém. Depois de tantas buscas que se passaram os dias. Mais de sete dias. E, não encontraram nada. Nem a roupa que a criança vestia. Realmente tinha alguma coisa de estranha. Comunidade muito isolada. Para ir para a cidade. Seria quase um dia a remo. Não tinha outras comunidades por perto. Essa comunidade era muito isolada. No outro dia, desse episódio que ela conversou com essa criança. Essa mãe acordou cedo. Pegou uma cuia. Uma vela. Pegou umas flores. Acendeu a vela. Encheu as flores. Pus as flores dentro da cuia. Ela acendeu a vela no meio da cuia. E, sozinha, amanhecendo o dia, ela empurrou a cuia para dentro da água. Porque, ela chegou à conclusão de que o filho dela não voltaria mais. Mas, aquela vela representava a busca, a intuição dela, de imaginar quem possa ter levado ele. E, para onde, tenha levado ele. E, ficou na cabeça dela as palavras daquela criança, que ninguém acreditou. Porque, era criança, e, em geral, não se dava a lua ao que as crianças falam. E, ele disse, né? Levaram ele. Ela pegou na mão dele. E, levou ele. Eu estava dentro de um barco. Subindo esse rio Solimões. E, toda vez que o barco muda de curva, de rumo, sobem novos passageiros. E, ouvi duas pessoas conversando sobre essas histórias. Nos anos 90. Há mais de 20 anos atrás. Levaram ele. Pegaram pela mão e o levaram. A rainha das águas. A dona do rio. A mãe d'água. A mãe d'água.